Você de peixe ao nosso canal, muito obrigado, feliz em receber sua visita Espero que tenha muitas mensagens boas para você e de alertas também, né? Isso é a nossa vida, né? Você é novo no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe nossos vídeos, né? Ok? Ativa o sininho aí, porque saiba, todo mês terá a previsão do seu sigo no nosso canal Sempre no vídeo 1 e no vídeo 2, para não ficar extenso e no menor momento você assistir os vídeos, ok? Esse aqui é o número 1, para saber do 2, final desse vídeo aqui é só clicar e você já vai para o segundo, ok? Muito obrigado, vamos saber peixes, como é que será aí para você essa primeira e a segunda semana do mês de junho Muita energia positiva para você, muita energia, vamos lá Primeira, segunda semana Saiu a carta da raposa e a carta dos peixes, né? A carta da raposa aqui na primeira semana, a gente está falando amor, cuidado, é uma carta de alerta Ela fala o seguinte, cuidado com pessoas próximas que possam estar tentando afetar o seu relacionamento Mas é o seguinte, o seu lado espiritual vai estar bastante ativo e você vai sair por isso, né? Sair dessa e também o seu amor vai estar bastante aflorado Por quê? A carta do peixe é que ela fala de abundância E ela fala que é um momento de muito amor, muito amor E que o amor vencerá essa carta do alerta aqui, ok? O amor vencerá, mesmo com energias à volta e energias negativas Aqui também fala o seguinte, para os solteiros, né? É um momento que você vai estar bastante radiante, né? Com muita vitalidade, muito sedutor Então pode esperar aí, novidades para você também, no amor aí para você Peixes Ok? Vamos saber então agora como é que será aí para você Trabalho e finanças Nessa primeira e segunda semana aí do mês de junho Muita energia positiva para você Vamos lá, Peixes Primeira Segunda semana Saiu a carta do caixão E a carta das nuvens Trabalho e finanças Nessa primeira semana de junho, Peixes Saiu aqui uma carta ótima, uma carta poderosa, né? Ela fala o seguinte A carta do caixão, ela representa a renovação de ciclos Mudanças que vêm positivas para a sua vida Então pode estar pensando até em uma mudança aí De emprego, ok? Em uma área que você gosta de muito e de atuar Então é um momento aí para você Nessa primeira semana aí de renascimento Também para os que estão desempregados É o seguinte, uma mudança de ciclo Pode estar pintando aí a mesma coisa Um emprego em uma área que vocês gostam de atuar muito É que você ama Então é um momento aí para você, Peixes Nessa primeira semana de junho, no momento de renascimento Aqui a carta das nuvens, aqui nessa segunda semana Ela fala uma carta de alerta É uma parte assim que você está Ela representa confusão mental Você é um pouco aéreo, ok? Então aí, atenção Alerta Ao assinar documentos e até contratos, ok? Mas como toda nuvem é passageira É um momento passageiro em sua vida Que vai passar rápido, ok? Vamos saber agora como é que será a saúde para você, Peixes Primeira e segunda semana aí Do mês de junho Muita energia positiva Muita energia Primeira, segunda semana Saiu a carta aqui Da carta E a carta do buquê A carta do envelope, ela representa convites Então convite aí Você mesmo se convidando aí A gente está falando em relação à saúde O momento que você está se conhecendo mais, Peixes Então você sabendo, se conhecendo mais Sinales que o seu corpo está te dando E a nossa vida é essa hoje em dia Sempre na correria, no estresse E a gente sempre deixando a saúde de lado Mas isso aqui, nessa primeira semana Vai ser um alerta para você De repente até você até passar por algum check-up Ter esse check-up, nada muito sério Mas que você vai pensar realmente mudar a sua rotina De repente uma nova dieta Exercício E geralmente No ar Um ar livre Exercício No ar puro Para você respirar E aqui já fala Que a carta do buquê Já vai ter Segunda semana Vai estar num momento De tranquilidade Muita paz interior Então você está com muita vitalidade A gente está falando em relação mental Físico e espiritual Então muito bem com a saúde Já aqui nessa segunda semana Esse foi o nosso primeiro vídeo Para saber do segundo É só clicar na tela final E muito obrigado Espero que tenham gostado Nosso primeiro vídeo Peixes É só clicar na tela final